A carinha da fraca, nossa, se você acaba me matando Você não vai se derrubar, eu tô imacinando Vixe, vixe A gente não vai se derrubar, você não vai se derrubar, eu tô imacinando Gente Vão aí A gente não vai se derrubar, você não vai se derrubar, eu tô imacinando A gente não vai se derrubar, eu tô imacinando Música 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 Música